Fala galera, aqui Ken! Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje foi lançado os desafios da semana 4 e dessa temporada 7 e toda semana tem uma recompensa secreta e a recompensa dessa semana é um banner secreto então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 4 você irá desbloquear essa tela de carregamento aqui e vocês podem ver ali atrás o desenho do banner secreto e uma construção lá na aldeia alegre, beleza galera? então esse banner fica exatamente nessa construção ali no meio da cidade onde eu estou caindo aí no vídeo e dançando exatamente nesse local aí então basta você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 4 para você estar pegando esse banner secreto e obviamente você precisa ter o passe de batalha pago então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou e foi útil para você deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seu amigo também para ele ficar sabendo o local exato aí da recompensa secreta dessa semana 4 e do passe de batalha assim todo mundo fica feliz então é isso galera, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui!